Olá meninas no vídeo de hoje eu vim falar para você qual foi a minha disponibilidade e o que eu acrescentei para a comunidade de artesã artista reborn na minha quarentena então eu fiquei pensando que eu poderia ajudar as pessoas que estão como eu também ansiosa nervosa aflita com tudo que está acontecendo uma coisa nova que a gente nunca poderia esperar né e a gente está todos assim na expectativa quando isso vai se resolver enquanto isso eu falei a gente tem que ocupar a mente com coisas boas então o que eu recomendo para vocês para você que é artesã da arte reborn procure desafios como já tem mostrado aqui no canal procure coisas que você possa fazer no seu momento vácuo coisas que você nunca fez nunca teve tempo para fazer então vê se consiga fazer nesse momento se dedique esse tempinho para você sair da zona de conforto e já saiu da zona de conforto né ninguém está confortável com nada disso e ocupe a sua mente com coisas boas então o que eu podia acrescentar a maior dúvida de todas as minhas alunas e outras alunas é como implantar pela ponta tem muita artesã da arte reborn já está há muito tempo e ela implanta pelo meio aí eu lhe pergunto ou até você me pergunta por que eu devo implantar pela ponta qual a diferença de implantar pela ponta e implantar pelo meio então vou mostrar a minha opinião e o que pode ser que você mude de opinião também com relação com relação a se você deve continuar implantando pelo meio ou se você deve testar aproveitar esse tempo livre e aproveitar e treinar e plantar pela ponta então vamos lá implantar pelo meio por mais que você esteja usando uma agulha sem farpa que a grande maioria das pessoas que implantam pelo meio usa agulha sem farpa você por mais que você implante um fio sempre vão ter dois fios em cada buraco né então se por um acaso na hora do implante for dois fios vão ter quatro fios em cada buraco quando você implanta pela ponta você consegue sim colocar um fio só e sair da cabeça da sua bebê um fio só né está pegando a pontinha do cabelo e colocando pra dentro não é difícil é simplesmente um hábito é igual a dirigir eu falo para minhas alunas que é igual mesmo a dirigir quando você entra no carro você não sabe se você bota na mão na marcha no volante se você olha para o retrovisor se você olha para enfim para os espelhos laterais você fica meio perdido você nunca fez aquilo e quando você começa a dirigir você ainda acha difícil achando até que nunca vai conseguir administrar tudo aquilo que você tem pra fazer né que é acelerar frear botar a mão no volante botar a mão no freio de mão nas marchas então às vezes é muita informação para quem nunca fez aquilo mas a partir do momento que você pratica que você treina que acontece você até faz naturalmente por exemplo eu tinha dificuldade de aprender a dirigir e quando aprendi a dirigir hoje nem olho mas tudo é tão automático eu boto o cinto boto isso boto aquilo eu faço tudo que nem me dou conta que eu estou dirigindo e é a mesma coisa assim contudo meninas principalmente para quem quer aprender alguma coisa que nunca fez então vamos lá na minha quarentena eu fiz uma live implantando pela ponta então o vídeo vai estar em pé eu acho que eu consegui agora administrar quando o vídeo está em pé colocar algumas coisinhas na lateral do vídeo para não ficar um vídeo chato aparecendo a imagem em pé mas o vídeo está em pé então eu me disponibilizei do meu tempo para fazer junto com vocês uma cabecinha da alívia uma bonequinha que agora acabei de implantar mostrei o passo a passo dela junto com vocês dei dicas bem legais espero que você goste e assiste aí o vídeo então vamos lá eu vou fazer primeiramente vou ensinar para você já fazer um mapa de implante e vocês entenderem como você organiza isso no mapa de implante não vou poder dar beijinho e tchau para todo mundo que eu sei que estão me dando tchauzinho coraçãozinho agradeço a vocês esse amor e esse carinho esse coraçãozinho enfim é mas eu tenho que correr para poder pegar essa luz do dia bem legal se vocês gostarem dá um joinha dizendo que está gostando eu posso todo dia trazer uma coisa nova hoje a gente concluir eu não vou conseguir concluir essa cabeça agora com vocês mas eu posso ensinar algumas coisinhas e concluir com vocês até apresentar outras coisas tudo para ajudar vocês aí nesse momento de quarentena mostrar que a gente vai fazer a alívia ela tá cheia de detalhezinho tem cortezinho de unha tem as pitiguzinhos né é botei também o lanugo que são os fiozinhos né e o cabelo dela vai ser castanho fazer um mapa de cão é fácil de fazer porque ele não tem muito se demandar muita técnica só precisa ter um passo a passo se você seguir tudo que eu tô fazendo falando não tem como dar errado não gente explica tudo direitinho porque basicão tá como é que você faz o básico você sempre começa medindo é onde é o meio da cabeça tão me vendo né se não tiver vocês falam gente que eu vejo como é que eu faço para consertar internet mas aqui tá aparecendo que já tem 25 pessoas 25 pessoas ó aqui é o meio é o narizinho né então você vai ver do nariz até o meio da cabeça que é geralmente na altura da orelha um pouquinho atrás da orelha aqui na essa parte aqui no finalzinho da orelha que é o ponto vamos dizer do meio onde geralmente faz o rodamuinho tá então aqui entre um olho finalzinho de um olho ó entre o finalzinho de um olho e o outro finalzinho de um olho geralmente a gente demarca a como se fosse a franja ou a frente do cabelo mesmo que não tenha franja mas a frente do cabelo onde eu começa ó aqui nessa linha que numa direção marca aqui mais ou menos e aqui também nessa direção se marca aqui mais ou menos tá então essa parte aqui se faz um uma uma curva boleadinha se meio meio circunferência sabe meia circunferência ó para unir uma parte a outra bom então isso aqui é o mapa basicão tá na lateral da da cabecinha geralmente de cabelo tem pouco cabelinho aqui eu já fiz até um lanuguzinho aqui mas vou botar uns fiozinhos menos ainda aqui para dar mais realismo a esses fiozinhos e vou botar uns fiozinhos aqui também para dar mais realismo ao lanugo é uma parte até que eu diga um pouco avançado é mas não é nenhum bicho de sete cabeças vocês entenderem tentar praticar aí tá aí você vem atrás da orelha você bota o lápis assim meio inclinado pode ser com lápis de de escrever tá gente eu tô botando assim para vocês enxergarem e você marca aqui assim ó em volta da orelha que essa parte daqui você não vai implantar quando você tá começando eu recomendo você nem pegar muito aqui embaixo implantar muito aqui embaixo porque que você vai vai ter que plantar um ou dois dedos a mais do que você normalmente eu boto pela metade da orelha senhor terminar na metade da orelha aí aqui no meio que é mais ou menos aqui assim ó faz assim e aqui assim tá atrás da orelha que bota o lápis enviesado vem de novo e marca aqui ó tá primeiro tô fazendo todo o contorno aqui na frente eu não vou precisar nem fazer aquele aquele a desculpa ó faço assim ó eu vou precisar nem fazer aquele quadradinho por causa do lanugo vocês vão ver que eu vou botar bem pouquinho até aqui vou botar bem pouquinho cabelo a mesma coisa aqui tá então já fiz toda o entorno da cabeça o desenho do entorno da cabeça até que tá fácil né meninas dá dando pra entender né como é que eu faço o rodamuinho e como é que eu faço ele aparecer quando você faz um rodamuinho de morrer é o morrer você muito fininho ele ele nem aparece tanto vamos botar assim ele não realça tanto a não ser que você penteia ele no formato direitinho e deixa ele bem penteadinho arrumadinho naquele naquele local porque mas depois você pentear assim assim assado ele vai sair tudinho que ele é muito fininho o cabelo é muito fininho então ele pega qualquer vamos dizer assim direção né mas quando é com fibra você pode perceber você ver exatamente como eu coloquei a agulha a direção ó você vê exatamente por onde tá o cabelo ó porque porque ela é um pouco mais é durinha né mas existente então ela acaba aparecendo melhor o desenho eo segmento aonde você fez o implante ó aqui dá pra ver direitinho que eu vim daqui pra cá fiz uma curva aqui dá pra ver direitinho que eu vim pra cá e aqui eu fiz também na direção da agulha então isso aqui que eu vou ensinar pra vocês a direção da agulha esse aqui é o tel meninas ele tá disponível pra adoção tá então vamos lá como é que eu faço a a o rodamoinho você tem que fazer um círculo um círculo tipo em forma de s então ó eu pego essa forma aqui e venho pra cá não tá escrevendo eu pego essa forma aqui e venho pra cá dá pra ver ó e eu pego essa forma aqui e venho pra cá onde termina a franja normalmente aqui ó tá acabando minha ponta eu vou apontar aqui rapidinho bom que esse lábio já vem com apontador na então aqui eu vou apagar né pra não botar tá tá a liva tem que ser com o algodãozinho ó então eu venho daqui e venho até aonde é a ponta da minha franja ó e aí aqui pra ficar uma curva bem legal vocês estão vendo direitinho tá aí você vem ó pra cá e pra cá tá vendo aqui você vem praticamente no meio da orelha e aqui você vem exatamente no outro ponto aqui aonde é a franja que a gente que a gente sinalizou ó uma aqui e a outra aqui tá então eu fiz pra cá pro meio da orelha e pra frente tá aqui é a mesma coisa ó eu venho pra cá pro meio da orelha e a cara e a capra pronta então já fiz esse lado e esse lado as laterais e a frente agora atrás quando a fibra que eu quero que fique bem marcadinho eu faço assim ó aí aqui eu meço mais ou menos a largura de um lápis e começo a implantar pra cá e pra cá pra fazer esse biquinho aqui ó esse biquinho aqui na ponta eu acho que do Theo dá pra ver melhor ó pra fazer esse biquinho aqui ó e ficar então esse pedacinho aqui desse segundo desse segundo pra cá que eu pego só esse pedacinho aqui eu implanto pra cá e aqui eu implanto pra cá mais ou menos isso na prática acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem mas é o mapa mais fácil que tem porque ele não precisa fazer muita coisa é basicamente como se fosse uma rede ou uma teia então esse aqui é o implante basicão então meninas gostou do vídeo? aprendeu? você vai se arriscar? você vai aprender a fazer também? se você aprender a fazer igualzinho eu tô ensinando no vídeo por favor bota a hashtag eu fiz corrigendo dos anjos muito obrigado pra vocês que assistiram esse vídeo até o final não se esqueça de dar o seu joinha ele é muito importante pra mim me ajuda muito com o crescimento do canal toca a sinetinha mesmo que você seja antigo aqui porque a sinetinha vai te avisar cada vez que tiver um vídeo novo aqui no canal um beijo grande no coração de cada uma de vocês tchau tchau